Bom dia pessoal, tudo bem? Dá bom dia? Bom dia Hoje é sábado, nós já estamos aqui na rua Já no carro Opa, peraí, deixa eu fechar a casa aqui, melhorou É, eu tô indo Num compromisso de trabalho É, uma parceria aí que a gente vai fechar Pro canal, muito legal Se eu puder filmar lá pra vocês Eu mostro, vai ser muito legal, muita novidade Muito produtinho legal aí Pra testar, pra indicar pra vocês, tá? Então a gente tá indo, tamo aqui no carro E aí eu volto a falar com vocês depois E aí se eu não conseguir filmar lá Eu depois eu mostro pra vocês Tudo que eu recebi deles, tudo como que vai funcionar E aí a gente troca uma ideia, tá bom? As crianças estão lá na casa da avó deles Foram brincar hoje, porque afinal de contas Eles não são obrigados, né? Sábado é dia de se divertir, então eles ficaram lá E a gente tá indo trabalhar, tá? Então daqui a pouco eu volto a falar com vocês, beijo Oi gente, eu tô aqui no VIP Supermercados Que é onde eu falei pra vocês que eu ia fazer uma parceria com eles E assim, eles trabalham com muitos produtos legais Tô aqui na parte de produto de limpeza Que é o que interessa a vocês, né? Então assim, eu vou mostrar pra vocês devagarzinho Mais ou menos o que tem aqui Mas eu tenho muitos produtos pra mostrar pra vocês Quando eu chegar em casa eu vou compartilhar direitinho Pra vocês verem tudo Mas eu vou mostrar mais um pouquinho assim Do que eles têm e tal E aí eu vou deixar o endereço pra vocês Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é um supermercado, gente Que é de fácil acesso E tem tudo o que você precisa Então assim, eu tava pesquisando Produtos de limpeza aerosol na internet E você não acha nas grandes redes assim Tipo, sempre tá esgotado Ou muito caro E aí acaba não compensando E eu encontrei aqui E aí acabei vindo pra comprar e tal Enfim Mas vale a pena Então eu vou deixar aqui no box de informações Tudo certinho O endereço pra vocês da loja O preço dos produtos Assim que eu chegar em casa eu vou mostrar no detalhe Mas eu vou mostrar pra vocês como é legal aqui Ó, gente Sabe assim São produtos diferenciados Tá? Que nem aqui, ó Olha que legal Álcool aerosol Muito prático, né? Tipo, auxilia muito Na questão da limpeza E é muito legal, né? Muito prático Esse aqui eu vou levar um pra testar Porque eu acho que vale a pena Ó, lustra móveis Tudo em aerosol Então acho que pra gente que é dona de casa Acaba facilitando muito mais E aqui tudo de fácil acesso Aqui, ó, tem uma coleção de koala Vocês sabem que koala arrasa, né? No quesito aromatizador E aqui você encontra de todos os cheirinhos Então já tem os produtos tradicionais, normais Que a gente já tá acostumada, né? Mas também tem os produtos diferenciados Eu acho muito legal, ó Promoção, gente, ó Deve tá perto de vencer Mas a gente usa tanto, né? Às vezes acaba valendo a pena pelo preço Então Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tudo em aerosol, gente Limpinox Pra quem tem geladeira de inox Deve ser muito prático, né? Então é isso, ó Os produtos normais É muito legal, gente É um supermercado, assim, até que pequeno Mas a variedade que ele tem Acaba sendo muito maior Do que um supermercado grande, assim Que você encontra, tipo De nome Às vezes não tem os produtos que tem aqui, ó Olha a variedade de produto em aerosol Opa Deixa eu focar pra vocês Muito legal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês ali As coisinhas que a gente gosta de casa Ó, gente Agora eu vou entrar numa área Que a gente pira de verdade Olha isso Olha isso Gente, tem até cafeteira Três Corações Eu fiquei impressionada, assim, sabe? Com a proposta do lugar Porque, olha isso Olha que coisa linda Gente, isso Não aguento uma coisa dessa, não, gente Não aguento isso, não Meu marido tá aqui atrás de mim Acho que ele fica assim Controle-se, controle-se Olha as garrafas Tem uma latinha de biscoito Que eu vi ali Olha isso Que coisa linda Gente, é muito legal Olha esse jogo de conchas rosa Aí tem tudo, ó Olha que legal esses potinhos Pra colocar alimento São de acrílico Mas ele é bem Bem durinho Achei bem legal Bem interessante Aí tem taças, ó Olha essas canecas Gente, que lindo Olha isso Eu não achei do nosso Aqui, né? Umas copas bonitas Umas canecas bonitas Ali embaixo também Tô impressionada Um supermercado, assim Tão Você olha de fora Tão pequeno Mas tem tanta coisa Que você fala Meu Deus Aí tem a parte De cuidado De cosméticos E tal Olha, gente Que legal Papai higiênico desenhadinho É muito lindo, né? Dá vontade de comprar Pra deixar só de enfeite Na realidade, né? Você não compra um papel higiênico Desse pra usar jamais, né? Só em evento Olha, gente Tem comidinha também Muito legal, né? Olha Olha que legal Tem a Vários tipos de cafés Também, ó Capsulazinhas Diferenciadas, ó É muito legal, gente Eu tô impressionada Da qualidade do local Assim, sabe? Ter muita Opção De coisas diferentes Porque A gente tá acostumado Tanto com O tradicional, né? E aí, ó Tem opção de tamanho Sabe? Opção de marcas Isso é muito legal Olha que show, gente Esse chás Olha esse Que tudo Olha esse Na latinha Olha isso Gente, é um livro É muito show Não dá pra abrir Tá lacrado Louca pra abrir Ó, amareação de latinhas De bolacha Olha essa aqui Gente Olha isso Ai, eu vou ter que levar Uma dessa pra mim Eu não vou resistir Eu sabia que eu não ia resistir Olha essa Olha isso, gente E olha o preço Opa Muito barato Mas tá muito barato Porque só a lata Já vale isso Que show Tem mais opções Aqui atrás, ó Depois a gente pega Essa aqui, tá? Garrafas Olha que diferente Aquela vermelha Lembrei da Sabrina Agora A cozinha vermelha dela Muito show, né? Tô parecendo criança Sabe? Assim Tipo No playground De coisas diferentes Ó Chocolate Diferentes Muito legal Ó, a Baby Achou uns Chocolate, né, Baby? É Olha que lindo, gente Pra você dar de presente Muito legal E não é caro, né? Porque se você for dar de presente Olha que legal, assim, ó Os tabletinhos, ó Olha essa latinha De coração, gente A gente comprou só Pela latinha Olha isso Eu sou vidrada Em latinha Vocês sabem, né? Então não precisa nem ser bom Pode ser até ruim Chocolate Mas se for bonitinha Latinha Eu prefiro levar Pela latinha Podem me julgar Um durcinho, ó Bebidinha energética Aí aqui, assim Pras pessoas Meia Meia light Meia fit Que não é O meu caso No momento, né, gente? Essa promessa De fim de ano Eu não fiz Olha aquilo ali Meu, eu sou louca Por um trocinho desse Baby, olha aqui Show, né? Olha esse aqui, ó Pega esse aqui Pra eu ver, ó 39 reais Esse é com 3? Esse aqui, ó É pequenininho Que legal Deixa eu te ajudar Agora aqui, ó Variação de pães Se você mora aqui Na região do Tatuapé É bem legal Porque ele Porque aí você vai encontrar Bastante coisa, assim Pra quem tem intolerância A lactose É diabético Eles são bem preocupados Assim, ter variedade, sabe? Pra essas coisas Vou passar aqui Óleo de coco Nossa, bastante variação De óleo de coco Gente, é... Isso aqui não é um merchan, tá? Assim, eu não tô ganhando Pra falar deles, não É realmente É que a proposta É muito legal Tá? Eles me presentearam Com alguns produtos, sim Pra poder mostrar pra vocês Mas são produtos de uso Que eu vou testar E eu vou dar Minha opinião sincera Pra vocês Se vale a pena Se não vale Mas o que eu achei legal É a variedade Que eles têm, assim, sabe? De produtos De coisas assim Com preço bem legal E aí você pode ter Uma alimentação diferenciada E achar, né? Porque às vezes você Eu mesmo Quando eu tava na reeducação Era terrível Porque era difícil Achar um supermercado Que vendesse Os produtos, assim Aqui você pode ver Tem muita variedade Pra você poder cuidar Da sua saúde Pra você ter Uma alimentação saudável É muito legal Ah, não Olha ali, ó Ele me provoca, gente, ó Que isso? Minha pote de mel Eu não aguento isso Gente, olha isso Ele me provoca Olha Eu mereço um troço desse Na minha vida Eu não mereço Não Ele disse que não Ele disse que não Entendi porque Ele disse que não Mas é lindo Se ele não estivesse aqui Talvez eu me merecia Eu me presentearia Gente, olha Tem até uma Um lavabinho aqui, ó Pra você Lavar as mãos Bom Olha que legal Pra você fazer Refeições rápidas, ó Nossa, achei legal Isso aqui, hein? Olha que legal E fresquinho, ó Nossa, muito legal Olha que show Bateu aquela preguicinha De De cozinhar A parte ruim, né amor? Olha Olha isso, gente Olha aqui, ó 19 reais Esse aqui 27 Olha esse aqui Esse aqui, ó 13 reais Olha o tamanho Nossa, que legal Bom, eu vou encerrar aqui Na parte de Andando aqui com vocês Porque eu tenho que ir embora também Né, gente? Porque ficar aqui Hoje eu vou pirar E vou comprar o que eu não preciso, né? Porque É muito lindo, né? Eu vou aqui nessa parte de De frutas secas Olha que legal Eu tava falando Com o pleito Assim A facilidade que tem Tá vendo, ó Com os potinhos já fechados Ó Aí você vai pegar um só Fecha Tá bonitinho Tá conservado Tá no próprio potinho deles É muito legal Tá vendo, ó Uma geral pra vocês De como é legal Tem as bebidas e tal Gente, o que eu achei legal Foi isso aqui Olha que legal Leite, ó Mas esse é pra sair Eu acho que ele é assim É de baunilha, ó Tipo uma preparaçãozinha Se só apanhar, eu acredito eu E já faz Olha esse chocolate Que legal Gente, é muito legal E muito prático também, né? Pra você fazer no dia a dia Muito show Eu vou encerrar essa parte aqui De mostrar os produtos pra vocês Aí chegar em casa Eu mostro o que eu comprei Porque eu também comprei algumas coisinhas E mostro os produtos Que eles me deram pra testar Mas fiquem tranquilas Que eu vou compartilhar tudo com vocês Tudo como usa Como funciona E não se esqueça O endereço vai estar aqui No box de informações Pra que vocês possam vir Eu aconselho Quem é da região aqui de São Paulo Zona Leste Vem conhecer Porque vale muito a pena A gente tem muita coisa legal E vale a pena mesmo Vir conhecer Tá bom? Então Agora eu vou lá pro carro E chegar em casa A gente conversa mais Tá bom? Beijo Minha mãe Ó, a casa dela também Já é assim, gente Só Acho que eu mostrei pra vocês No Instagram Eu colocando esse Adesivo também Na casa delas Que é do papel decor E aí eu vim aqui Porque nós compramos o que? Feijoada Vamos almoçar feijoada E eu vou almoçar E aí depois Quando eu for pra casa Aí eu mostro pra vocês Os produtinhos lá do mercado Tá bom? Tchau Depois da feijoada Hora da sobremesa Olha, gente Torta de sorvete Muito bom, né? Agora eu vou comer, né? Só mostrar não vale Hum Usando a faca bonita Da minha mãe Olha, gente E é durinho, ó Que nem bolo, ó Ó Uma mão só A habilidade Deixa eu pôr aqui Opa Vamos ver se vai dar certo Opa Ajuda aí, mãe Tá duro Tá dando certo Ajuda aí Peraí, tô Tira aqui Põe aqui a senhora Fala oi pra minhas meninas Ela não quer aparecer Ela tá fazendo Pachina hoje Olha, gente O que que é isso? Não é de Deus, não O homem que criou isso Tinha que ser preso Olha Ai, tá caindo tudo aqui Olha isso, gente É tudo de sorvete Olha Agora eu vou comer isso Depois eu falo com vocês De novo Olha ali, ó Ai Será que vai me pôr Esses dois pedaços? Depois pergunta Por que que eu não emagreço Só Jesus na minha vida, viu? Bom, gente Cheguei aqui em casa Então aqui tá a sacolinha Dos produtinhos Lá do mercado E agora eu pegar a câmera O cu que começa Já a causar, né, gente? Porque ele quer aparecer Fato E eu vou mostrar aqui pra vocês Então o que que eu trouxe Lá do VIP, tá? Então assim, ó Essa aqui eu comprei Essa aqui eles me deram Pra testar Eu comprei essa buchinha Aqui da 3M Ó Desculpa Da Scott Bright É 3M também, né? É 3M É... Ela é uma esponjinha Que limpa a parede e tal E diz que limpa só com água A Nel tá aqui Ai, filha Mel Oi, filha Dê oi pras meninas Fala oi Ela gostou, né, filha? Você quer ver aqui, é? É porque tem um negocinho Do meu vestido, ó E ela tá aqui, ó Querendo pegar Voltando Então tem essa buchinha aqui Deixa eu sentar aqui Essa buchinha aqui da 3M Da Scott Bright Então ela diz que limpa só com água Que eu comprei por conta da penteadeira Porque tá bem Minha penteadeira é MDF branco Tá ficando manchadinha Então eu comprei pra fazer o teste Eu vou usar junto com vocês Depois eu mostro, tá? Comprei esse... Ela foi 12 reais, 11 e alguma coisa Comprei esse porta mostarda Assim bonitinho Porque eu quero fazer uma mesa de hot dog, né? Uma noite de hot dog Então eu comprei o do ketchup da mostarda E vou ver se eu acho de maionese Porque o que tinha lá Era um verde Mas que não tinha nada a ver com maionese Esses foram 4,50 cada um Ó, meu deito ali, ó Tá calor Essa sandália da Karina Que é normal, né, gente? Casa de mãe Aí o Cleiton comprou esse nuguete Pra passar em sapato No sapato social dele Ele comprou assim, em color E foi uns 15 reais, mais ou menos Não vi, porque foi ele que pegou E eu comprei esse sif Que eu mostrei pra vocês lá Que é... Tava por 3,99 E ele é grandão Olha, pesado Tem bastante E aí eu achei até que ele ia vencer rápido Mas ele vence só em agosto Quer ver? Deixa eu focar aqui Ó Vence só em agosto Não, na realidade Ele foi fabricado em agosto Peraí, deixa eu ver Eu olhei errado Eu não sei, gente Eu não sei onde tá a validade dele, não Mas, enfim Ele foi fabricado agora em agosto de 2016 Não deve vencer tão já também, né? Acredito eu Então eu comprei Paguei 3,99 Porque sif é imprescindível, né? Bom, o que eu comprei foi só isso E agora eu vou mostrar pra vocês O que eles me deram pra testar E eu vou compartilhar tudinho aqui com vocês No canal, no blog No Instagram Fiquem tranquilas, tá? Então a maioria Eu só tenho um produto de outra marca É tudo a maioria desse do online Tá? Então esse é um limpa vidros aerosol Achei bem legal Ele tem 400ml E eu achei que ele vai ser bem útil aqui em casa Em limpeza de vidros Porque eu tenho muito vidro aqui Então vai ser bem legal Esse aqui também Esse é muito superfície da Gimo Então eu gostei desse produto Principalmente pela questão dos eletrônicos, né? Que às vezes A gente passa Produto inadequado, né? No computador Na tela do tablet e tal Então eu achei legal Porque vai ficar com o produto mais adequadinho, né? Peguei também esse limpa-forno aqui E micro-ondas Eu tava louca Pra um produto desse Na realidade Esse produtinho Foi o que eu quis Mais assim Procurava mesmo Pra poder testar Por conta das gradinhas Do fogão Então eu vou testar esse aqui Pra ver se é legal E depois aqui no box de informações Eu vou deixar o endereço Tudo certinho pra vocês, tá? Vou fazer um post Com os preços Tudo certinho, tá? Esse aqui também Dado online É o multiuso Então ele é desengordurante Eu tô louca Pra testar esses produtos Eu vou ver se na semana que vem Eu faço uma maratona de faxina Aqui em casa E eu vou ver se eu gravo Pra vocês também Pra vocês acompanharem aqui Também usando os produtos, tá? Esse lustra móveis Também Dado online Eu não conheci essa marca Mas eu acho que é muito boa Porque é uma marca Que eles trabalham muito lá E como é um supermercado Assim mais Mais sério Sabe assim Bem legal Bem completo Eu acho que eles não trabalhariam Com uma marca Que eles não acreditassem Porque tinha muito produto Dessa marca E por fim Agora o álcool aerosol Eu até mostrei lá pra vocês Eu achei muito legal Achei que vale super a pena E até assim Pra tudo aqui em casa Ainda mais com criança, né? E agora com os bichinhos, né? Com cachorrinho Então é legal Tem um álcool assim Pra poder desinfetar e tal Então foi isso, gente Esses são os produtos Que eu vou testar E aí depois eu compartilho com vocês Bom, gente Esses foram os produtos Já cheguei Já almocei Eu tô com uma preguiça Que as crianças estão lá Na casa da minha sogra Eu deixei eles lá O Caio já tava lá Passando a semana inteira E eu deixei a Karina hoje lá Pra ela brincar um pouquinho E aí agora tá só eu E o Cleito aqui Os bichinhos Tá uma preguicinha, né? A gente comeu feijoada E sorvete Aí eu acho que eu vou dar Uma dormidinha Quase três horas agora E é isso Eu vou guardar aqui os produtos Depois eu vou fotografar Tudo direitinho Compartilhar tudo com vocês Lá no Instagram No blog Tudo Eu quero ao máximo Poder dar a minha opinião sincera Pra que vocês tenham oportunidade O VIP Ele também tem site Tá, gente? Então assim Se você não é de São Paulo Quer comprar esses produtinhos também Eles entregam pra todo o Brasil Então não vai perder a oportunidade De ter E de testar também Porque não mora em São Paulo E é isso Eu acho que eu vou descansar Um pouquinho agora Porque mais tarde Cookie Mais tarde a gente vai ter que ir lá Buscar as crianças E aí eu compartilho mais um pouquinho Do nosso dia com vocês Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando Do nosso dia diferente Porque geralmente vlog de faxina Então eu tô tentando variar um pouquinho Nos vlogs aqui do canal Pra ter assuntos mais variados Tá bom, meus amores? Então eu vou descansar um pouquinho Depois a gente conversa mais Tá fazendo aí, Mel? Você perdeu aí? Hein? Onde você vai? Bagunceira Hein? Cookie Oi, Cookie Vem dar oi pras minhas meninas Fala seu cu Que eu tô todo sujo Sou maloqueiro Maloqueiro Vem cá Vem cá, maloqueiro Vem aqui, maloqueiro Vem, maloqueiro Ei Menino Oi 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 Hora do cafezinho da tarde Fazendo uma tapioquinha aqui Cagando todo fogão Né, gente? Eu duvido Eu te desafio a fazer uma tapioca Sem sujar o fogão Mas Vamos tomar o cafezinho da tarde? Agora eu vou mostrar pra vocês Um cachorro adestrado Vai, baby Vamos tentar, né? É, porque aí ele vai filmar E ele não vai fazer Vai Não vai fazer Traz pra mim aqui Solta o boneco Vai, vira Solta o boneco Isso Viu? Nós temos um cachorro adestrado Vem Traz aqui, ó Traz aqui, vira Isso Solta o bonequinho Isso Mais uma vez Vamos lá Agora ele vai embora Vem aqui, ó Traz aqui pra mim Vira Vira Solta o boneco E aí, garoto? Oi meninas Eu vou passear Eu vou buscar meus irmãos E aí, eu vou passear de carro Gente Eu já tô toda malocada Depois de ter dormindo O resto da tarde inteira Meu maridinho tá aqui Nossa, maridinho Falei que nem aquela outra menina lá Com o maridinho dela Tá doente Coitado Vou morar por aquele rapaz Coitado dele, gente Deus tenha misericórdia dele Cure ele, né? Porque eu creio no Deus da cura E que em nome de Jesus A cura e alcance ele também E eles possam viver aí felizes Na maneira que eles gostam de viver Mas a gente tá indo ali buscar as crianças E o Kuki tá aqui Kuki Oi Vai passear com a gente E eu tô com uma cara de quem dormiu a tarde inteira, né? Com esse cabelo assim Aí tá bom, né? Eu vou lá E depois eu falo com vocês, tá? Beijo, beijo Kuki Mostra o seu pé pras meninas Mostra, mostra o seu pé Olha isso, gente Acho que nem Vênish tira isso Meu Deus do céu Sabe o que é isso? Casa de vó Casa de vó Deixa o filho assim Né, Kuki? Kuki Oi, menina Só chegando para o meu pai Mostra, mãe Mostra o seu pai? Olha a cara dele, ó Mostra É o papai jogando mal Ui Eu tô chegando para o meu pai Kuki Oi, Kuki Oi, bebê Você veio na casa da vovó passear? Amores, voltamos Fala oi, filha Oi Agora deve ser mais ou menos umas nove horas Nove, nove e meia O que é, Chicão? Nossa, Chicão Chicão quer aparecer Deixa eu pegar o meu pé Olha o Chicão Pescão Bonito Olha a mãozinha E eu vou tomar um banho agora Filha, desliga ali Acho que você sinta em cima do controle É, sinta aí Abaixa aí Deixa a mão Não, deixa eu desligar Não dá para desligar com esse controle, não? Não? Pronto Então é isso, gente Eu vou encerrar o vlog por aqui Porque eu vou tomar um banho Vou colocar um pijama E ninguém merece, né? Aparecer de pijama aqui para vocês, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso sábado Prometo Prometo Eu vou prometer aqui de pertinho Pertinho Que essa semana Eu vou gravar vlog de faxina, tá, gente? Principalmente porque eu preciso também testar os produtos Largar ela, filha E compartilhar com vocês, tal Testar tudo Então eu vou gravar, tá? Não fiquem bravas Porque já tem um monte de gente me cobrando Faz vlog de faxina Eu vou fazer Prometo, tá bom? E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, né, filha? É E dê o like Deixa o like E eu agradeço muito vocês por estarem aqui comigo, tá bom? Rumo aos 6 mil Vamos lá, gente Me ajuda Compartilha para as suas amigas Aquelas que não conhecem o canal, né, filha? Pode compartilhar Dê o muito like Muito, muito, muito mesmo Isso mesmo Tá bom, gente? A gente vai ficar muito feliz Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau Tchau